Isso é muito legal! Você sabia que o Frozen 3 pode ser finalmente o filme onde veremos a Elsa se apaixonando e se casando? Pois é, galera, desde que Frozen 3 foi anunciado, ninguém mais para de falar sobre o casamento da Elsa. E nós descobrimos tudo sobre esse que será o evento do século no mundo Disney, além de muitas outras coisas legais e teorias muito maneiras envolvendo o próximo filme da família real de Arendelle. Então pega a pipoca e seu chocolate quente que tá começando mais um Team Vídeos! A verdade é que a Disney sempre usou a figura da Elsa de mulher forte, determinada e independente. E esse é um dos motivos pelos quais ela ainda, repito, ainda não teve seu par romântico explorado nos filmes e livros da franquia. Mas, ao que tudo indica, não só isso vai chegar ao fim, como irá mais além. Provavelmente o casamento da Elsa irá acontecer em Frozen 3. Ao final de Frozen 2, vimos que Elsa abdica de sua posição ao trono como rainha e Anna assume o papel de soberana do reino de Arendelle. Elsa escolhe viver na floresta com a tribo dos Nortundra, como o quinto espírito responsável por fornecer o equilíbrio entre os espíritos e os humanos. Mas muita gente, inclusive dentro da própria Disney, acredita que esse é o momento certo de finalmente Elsa ter o seu par romântico revelado. E tudo indica, de acordo com os rumores, que esse par romântico será um personagem novo apresentado no novo filme da franquia. A teoria mais provável indica que esse personagem pode ser alguém de uma família que teve um relacionamento muito próximo com seu pai, o rei Agner. Em um passado distante, o então príncipe Agner recebeu uma proposta do rei de Vassar para se casar com sua filha, a princesa Huna, e assim criar uma aliança entre os dois reinos. Mas a princesa Huna, mesmo gostando do príncipe Agner, viu que ele estava apaixonado por Iduna e o liberou do compromisso por ver que ele era um homem de bom coração. A teoria afirma que ela voltou para o seu reino e pouco tempo depois conheceu um homem que era um caçador de seres mágicos, gentil e amável por quem se apaixonou e depois casou. Eles teriam um filho, um aventureiro que ao mesmo tempo é um nobre, mas também um caçador e que está interessado em conhecer Elsa, mas não por afeto, mas para caçá-la. E quando eles se conhecem nesse problemão, acabam se conhecendo melhor e o resto a história vai contar. E no decorrer do filme, pode acontecer o que o Kristoff demorou seis anos para fazer. Agora eu me emocionei de verdade. Ao mesmo tempo, é praticamente certeza que a rainha Anna e o Kristoff já estarão casados e provavelmente com um ou dois filhinhos que participarão das próximas aventuras do casal. Mas o mais legal e o que muito se especula é que uma das crianças teria um poder similar ao da sua tia Elsa, dominando poderes mágicos também. Exatamente como aconteceu com as duas irmãs protagonistas de Frozen, uma com e a outra sem poderes. Mas não fica claro se seria de gelo como a titia, e isso ainda é um segredo muito bem guardado pela Disney. Mas de toda forma, Anna e Kristoff, por esse motivo, iriam levar o sobrinho para aprender a lidar com seus poderes, com a sua tia, que havia passado pela mesma situação quando era mais nova. O problema é que a Elsa começa a ver os seus poderes mais uma vez como uma maldição, exatamente por estar sendo perseguida por ter eles, o que de certa forma acaba prejudicando as pessoas ao seu redor, que no caso é a tribo dos Nortundras. Nesse momento, Anna e Elsa teriam um desentendimento muito grande, o que causaria uma briga pesada e quase um rompimento entre as duas. E quando elas percebem que não podem brigar, quando estão prestes a conversarem, um grande evento separa as duas de maneira abrupta. Mas não apenas elas, Kristoff, os filhos também, além do Olaf e o Sven, e também o caçador que está atrás da Elsa. E provavelmente esse evento foi causado por uma... A história e mitologia de Frozen é muito mais profunda do que podemos imaginar. Há algum tempo, a Disney lançou alguns livros, muitos mesmo, que contam histórias do fundo que permeiam todo o universo Frozen. E uma das partes mais interessantes é o fato de que o povo de Arendelle, por muitos anos, acreditou que a magia era algo terrível e que deveria ser extirpado. E a verdade é que no universo Frozen vai ser mostrado também pessoas e criaturas que usam o poder da magia para fazer o mal. Quando o rei Agner e a rainha Iduna descobrem os poderes de Elsa, eles a levam para o Trolls, os mesmos que criaram o Kristoff. E o líder dos Trolls perguntou se ela havia nascido com os poderes ou se era fruto de uma maldição. Majestade, nasceu com poderes ou foi maldição? Ou seja, existem pessoas e seres, normalmente bruxas, que têm a capacidade de lançar maldições desse tipo. Por isso, existe uma forte possibilidade de que um ser dessa magnitude não só apareça no filme para rivalizar com a Elsa, que será a verdadeira vilã do filme, mas também para causar o cataclisma que irá separar fisicamente as duas irmãs em um momento do filme. O mais interessante é que aqueles livros falam que uma das pessoas que pode ocupar esse posto é Rita. Se você ainda não sabe, Rita é o nome da avó de Elsa e mãe do rei Agner, que, segundo o livro da Disney Frozen 2, Segredos Perigosos, ela pediu em um determinado momento aos Trolls que apagassem de sua memória seu marido, o rei de Arendelle, Runert. O grande detalhe é que o rei Runert simplesmente abominava a magia, o que foi um dos motivos pelo qual ele acabou atacando a tribo dos Nortundra e causando todo aquele problema com a Floresta Encantada, que foi resolvido em Frozen 2 depois de décadas de rompimento. E um dos motivos dela ter pedido para que isso acontecesse seria porque ela mesma também tinha poderes mágicos de gelo, o que não só colocaria a sua vida em risco caso seu marido descobrisse, mas também a vida do seu filho, o rei Agner, que poderia herdar os seus poderes. O que acabou não acontecendo, mas aconteceu com a sua neta, a Elsa. Porém, para não se sentir tentada a voltar e colocar em risco seu filho, ela agora, sem memória, é induzida para um espírito maligno das sombras, com intenções malignas a se tornar também uma bruxa má de gelo. Se tornando assim a rainha de gelo má, que geralmente existe nos contos de fadas, que foi a história que originalmente inspirou a criação de Frozen. Então, pessoal, nesse momento haveria duas mulheres com poderes mágicos de gelo, a Elsa do bem e a Rita, a sua avó. O que acabaria levando a outro momento muito, mas muito esperado por praticamente todos os fãs de Frozen. Pelas barbas do profeta! Por causa da influência do espírito das sombras, as duas, Elsa e Rita, entrariam em um embate, do qual Elsa acabaria perdendo, já que não é má e é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar. E se preparem que agora vem a bomba. Quando Elsa estaria perto de perder a vida, ela acaba passando seus poderes para Anna, com a ajuda dos outros espíritos da Floresta Encantada. Então, a rainha Anna consegue vencer a sua avó, mas não pela força, mas sim mostrando que ela havia descoberto tudo que a antiga rainha havia esquecido e que, na verdade, elas eram avó e neta, e que tudo aquilo estaria sendo causado pelos motivos cruéis, e provavelmente vingativos, do espírito das sombras. No decorrer do filme, todos estariam na nascente do Alto Hallam, o Rio Mágico. Afinal, eles tinham falecido à procura desse rio que foi descoberto pela mãe da Elsa, conforme é contado no livro Frozen 2, Segredos Perigosos, na tentativa de achar todas as verdades sobre a Elsa, e os dois resolvem ir até lá para ajudar de uma vez por todas sua filha. Mas, infelizmente, durante a viagem, o navio deles nunca mais volta, e todos acreditam que eles morreram. Mas, na verdade, eles só estavam congelados neste local repleto de magia, onde o tempo e o espaço são diferentes. Porém, existe uma forma de fazer uma pessoa, apenas uma, voltar à vida usando o Alto Hallam. E Rita escolhe, em vez de trazer seu filho à vida, ressuscitar a sua neta Elsa, que havia morrido exatamente por causa dela em um ato de redenção. Mas acaba perdendo a vida em troca. E o detalhe disso tudo é que a pessoa que acaba guiando todos eles para a nascente desse rio escolhido no Mar Negro é uma vendedora de gelo que tem total relação com... Quando Agner e Iduna, que na época eram jovens e já estavam apaixonados, acham um mapa com a letra da mãe dele, a Rainha Rita. Eles vão até o bosque de pedras dos Trolls, e lá, escondidos, eles veem uma mulher que o príncipe Agner reconhece como sendo uma das vendedoras de gelo, o mesmo trabalho do Kristoff, agora marido da Rainha Anna e rei de Arendelle. A mulher pede para que o rei dos Trolls apague as suas memórias de uma pessoa que ela não queria mais se lembrar, e Agner entende que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe. O detalhe interessante da história é que aquela mulher que eles viram pedindo para ter a memória apagada era a mãe de ninguém mais, ninguém menos que o Kristoff. E ela precisava fugir por estar sendo perseguida pelo fato de sua família possuir um conhecimento guardado e escondido por gerações, conhecer um dos poucos caminhos que levariam para a nascente do rio mágico de Atohalan, que não era da tribo Nortundra. E acredite se quiser, quem estava perseguindo ela era o pai do perverso príncipe Hans e seus vários irmãos, que talvez pelo menos alguns deles devem aparecer em Frozen 3 para fazer algumas maldades, já que o mal parece que está no DNA da família. O fato é que sim, também será explorado um pouco mais dos segredos da família do Kristoff, e como ela, sem ninguém saber, já estava totalmente ligada com a história da família da Elsa e da sua agora esposa Anna e mãe dos seus filhos. Uau, essa é uma história pra lá de maneira, né? Tudo bem que tudo não passa de teorias, mas que também estão mescladas com fatos que realmente fazem parte da história de Frozen e estão escritas em livros oficiais da Disney e que podem serem usadas e mais exploradas nos futuros filmes de Frozen. Porque, afinal, alguma coisa me diz que Frozen 3 não vai ser o último filme da franquia. Afinal, precisamos conhecer também os futuros filhos da Elsa em Frozen 4, não é? Brilhante! Isso é tudo o que sabemos sobre o terceiro filme de Frozen. Comenta aqui embaixo que tipo de vilão ou coisa você gostaria que acontecesse em Frozen 3, que a gente quer saber! Então, não esquece de dar um like e se inscrever no canal, tá? Até a próxima! Tchau, tchau!